Música 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 A minha voz é o único que eu quero ficar em minha paz E ela, que eu vou levar para, e eu vou levar para você Benefíram de a minha voz e eu não quero fazer a água E eu sou das pessoas que estão aqui em minha vida A minha voz A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL